Eles têm a capacidade de mudar o rumo dos rios, eles têm a capacidade de mudar o formato dos rios, mas como isso é possível? Eles têm superpoderes? Bom, eu sou Paulo Roberto e esse é o canal Prelúdio, e a resposta para isso será respondida durante esse vídeo. Mas antes disso, é muito importante que você se inscreva no canal, pois toda semana tem vídeos novos sobre biologia, sobre o mundo no qual você vive. Então se você quer aprender um pouco mais sobre o mundo no qual você vive, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe seu like, pois assim você estará me ajudando muito. Então aproveite, se inscreve no canal e deixe seu like. Antes de respondermos a pergunta, é muito importante que a gente defina o que é cascata trófica. Cascata trófica, resumidamente, é a capacidade que um indivíduo dentro de um AT alimentar tem de influenciar os outros indivíduos, seja em um comportamento, seja em um nicho específico que ele acabe mudando, o alimento que ele acabe adquirindo no tipo de alimento. Aquela atitude acaba influenciando toda a teia alimentar. E isso é cascata trófica. É muito importante entender o que é cascata trófica, ou tentar pelo menos compreender um pouco o que é cascata trófica, para a gente entender como que de fato os lobos acabam mudando o formato dos rios. Mas para isso, a gente precisa ir para o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, no ano de 1995. Os Estados Unidos acabou se desenvolvendo muito nessa época ali no agronegócio, acabou costando muita floresta, derrubando muita floresta para criar pasto, para a gente colocar ali vacas, porcos, boi. E isso fez com que os lobos acabassem ali tendo um prato cheio, acabassem vendo ali muitos bois e acabassem se alimentando daqueles bois. Isso fez com que os fazendeiros acabassem ali matando os lobos. Acredite se quiser, a população de lobos quase foi reduzida a zero pelo fato dos fazendeiros estarem matando os lobos, pois os lobos acabavam consumindo aqueles animais, o gado, os porcos, acabavam consumindo aqueles animais. E isso dava um prejuízo ali para os fazendeiros, e a solução deles foi matar os lobos. Então, todo o lobo que eles viam, eles matavam, e isso quase reduziu a zero a população de lobos. Na região específica do Parque Nacional de Yellowstone, tinha uma população ali de viados. Os viados, eles acabaram se sobressaindo muito bem nessa situação, pois os lobos eram o predador natural deles. Ou seja, acabou os predadores naturais, ou seja, acabou ele criando um ambiente ideal para que essa espécie de viados acabasse ali se dando muito bem, pois ali tinha muita comida, tinha muita alimentação, e não tinha um predador. Ou seja, houve um boom populacional dessa espécie, que fez com que vários problemas ecológicos acontecessem, pois agora tinha uma espécie que não tinha predador natural, que antes tinha. Nesse curto espaço de tempo, a população de viados começou a crescer muito, e os viados, eles acabavam ali consumindo aquela vegetação ali que se localizava no parque. E com muitos viados consumindo aquela vegetação ali do parque, a vegetação quase foi reduzida a zero. Quase não tinha vegetação, pois tinha muito viado consumindo aquilo, e aquilo quase acabou, quase não tinha mais nada. E aí que o governo se tocou que o fato de os fazendeiros terem quase acabado com a população de lobo, fez com que aquele problema acontecesse, fez com que toda a geografia e biodiversidade daquele local fosse mudada porque a gente tirou um predador natural de um animal que agora está ali causando vários problemas ecológicos. Então o governo decidiu recuperar aquela área. E para isso, pegaram 14 lobos e reintroduziram naquele ambiente que antes era o ambiente natural deles. E o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é algo fenomenal. Preste atenção. Os viados que acabaram ali tendo um boom populacional, porque não tinham mais predadores, agora tinham predadores. Ou seja, os lobos passaram a se alimentar dos viados, e não só isso. O fato de agora terem lobos naquela região fez com que o comportamento dos viados acabasse mudando, porque eles passaram a frequentar cada vez menos aquele ambiente, pois ali estavam os lobos. Ou seja, aquele ambiente que era vivido pelos viados acabou sendo reduzido, não tinha muito mais viados ali, fez com que a vegetação voltasse. Pois agora não tinha mais viados consumindo ali de maneira totalmente predatória aquela vegetação. E a vegetação voltou, ressurgiu. Teve áreas específicas que a vegetação quase quadriplicou, ou seja, criou árvores ali muito grandes, fez com que a vegetação realmente voltasse, voltasse do zero, porque tudo mudou. E pelo fato de a vegetação ter voltado, pássaros e aves migratórias vieram ali naquele ambiente, porque agora tinha muita árvore, tinha muita possibilidade de comida. E além disso, os castores que se alimentam de árvores começaram a ocupar aquele ambiente. E vocês sabem que os castores são engenheiros. Eles são engenheiros da natureza. Eles constroem barragens. Barragens ali no meio do rio, com madeira, porque eles se alimentam daquilo. E eles são realmente engenheiros da natureza. Isso fez com que eles criassem um ambiente propício para outros animais que gostam daquele ambiente, pois é um ambiente seguro. Aquelas barreiras que eles constroem é um ambiente muito bom para outros animais viverem. Porque é seguro, porque tem alimento, por vários motivos. Isso fez com que a população de lontras, de peixes, de répteos e de anfíbios também voltasse a surgir do nada, porque ali era um ambiente perfeito, era seguro, tinha comida, tinha muita coisa. Ou seja, a biodiversidade daquele local voltou a surgir. Os lobos também matavam o coiote, comiam os coiotes. Isso fez com que a população de coiote diminuísse, fazendo com que a população de ratos e coelhos sobressaísse, voltasse a surgir, que quase não tinha. Pelo fato do lobo não estar lá, a população de coiote também aumentou, fazendo com que o coiote acabasse ali comendo os ratos, os coelhos, e os coelhos e os ratos quase também não existirem mais. E com a volta dos coelhos e dos ratos, falcões, doinhas, raposas, texugos, covos e águias voltaram a surgir, porque agora tinha alimento para eles. Ou seja, tinha mais biodiversidade ainda. E com o fato de ter mais árvores, mais biodiversidade, mais carcaça, mais isso e aquilo, várias espécies de ursos também voltaram a surgir, pois tinha alimento, pois agora tinha comida, tinha água, tinha tudo perfeito ali para eles sobreviverem. Olha só o fato de ter colocado de volta um predador natural naquele ambiente, que era seu ambiente natural, fez com que a biodiversidade voltasse a surgir. Fez com que a espécie de lobo, que foi introduzida, ela mudou todo o comportamento ecológico daquele lugar. Mas calma, que o mais impressionante vem agora. Mas antes disso, é muito importante que você já se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário, pois como você viu nesse vídeo, uma pequena atitude pode transformar todo o ecossistema. E se você quer mudar o mundo, não precisa de muito, precisa de uma atitude simples. E você se inscrevendo nesse canal, comentando e deixando seu like, já ajuda muito, porque faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E esse vídeo chegando para mais pessoas, faz com que mais pessoas tenham essa consciência ecológica de que a gente também faz parte da natureza. A gente não é um indivíduo isolado da natureza. Então a gente tendo esse conhecimento, faz com que a gente viva num mundo melhor. E você pode ajudar simplesmente, se inscrevendo no canal, e deixando seu like, e comentando. Olha só que simples. Então se você quer mudar o mundo, faça isso. Então aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, e comente o que achou, comente o que você está achando do vídeo, qualquer coisa, só para esse vídeo poder chegar para mais pessoas. Agora vamos lá. Como assim os lobos mudaram o comportamento dos rios? Bom, como vocês viram no começo do vídeo, os viados acabaram comendo a vegetação que ali tinha naquele parque. Aquela vegetação que fazia com que o rio tinha uma determinada forma. O fato com que os viados consumiam aquela vegetação, fez com que o rio acabasse tendo outro formato. Mas agora, com a reintrodução dos lobos, aquela vegetação voltou ao normal. Castores começaram a construir, barreiras, fazendo com que agora o rio não seja um rio contínuo, tenha piscinas. O solo melhorou, a erosão foi diminuída. Ou seja, o formato do rio começou a mudar, porque toda a geografia do local, toda a biodiversidade do local, mudou. O solo, que era ruim, voltou a ser bom. Agora tinha piscinas naturais no decorrer do rio, porque os castores construíram aquelas barragens, fazendo com que a ecologia daquele lugar mudasse, pois uma região, quando o rio é contínuo, a geografia muda, porque ele passa mais rápido. Agora, em piscinas ali, blocos de rio, piscinas, agora com piscinas naturais, o rio passa mais lento, mudando toda a geografia. Mudando toda a geografia dos rios. E isso aconteceu pelo fato de ter colocado lobos, reintroduzido apenas 14 lobos, já mudou tudo isso. 14 lobos mudaram a geografia desse rio. Mudaram todo o comportamento ecológico e geográfico da região. Olha só, uma simples atitude mudou tudo. Mudou todo o comportamento daquele lugar, daquele ecossistema. Tudo mudou apenas pelo fato de ter colocado lobos lá. Agora pensa comigo. Lobos que são irracionais mudaram todo o comportamento daquele local, mudaram a geografia daquele local. Imagina nós que somos racionais. O que podemos fazer? A gente pode fazer muita coisa. A gente tem a qualidade do pensamento. A gente consegue avaliar toda essa situação. Olha só, a gente tem muito poder nas mãos. A gente pode realmente mudar o mundo. Basta a gente querer. Basta a gente fazer alguma coisa. E é muito louco como que a gente apenas pensa na vida com duas polaridades. A gente quer viver, não quer morrer. A gente quer ser feliz. A gente não quer ser triste. A gente quer ser forte, mas não quer esforço. Sempre colocando nossos valores no presente. Nunca pensando no processo que é importante. Os processos são importantes. Se você soubesse que você vai morrer, você iria viver melhor. Se você tem a tristeza ali do seu lado, nos dias felizes, você iria ser muito mais feliz. Se você sabe que o esforço ali é importante para gerar força, para gerar tração muscular, você iria aceitar normal. Pois a vida é um processo. E os processos devem ser respeitados. A gente precisa ter essa noção. Pois a natureza é uma força. A natureza é uma inteligência muito forte. Ela sabe disso. Ela controla tudo isso. Você pode chamar isso de Deus. Você pode chamar isso de qualquer coisa. Mas isso existe. Isso é um fato. A natureza tem o seu curso natural. Tem seus processos. Tudo ocorre de uma determinada maneira. Tudo deve ocorrer de uma determinada maneira. Tudo deve fluir. Quando você tira um indivíduo daquela situação. Olha só o que muda. Muda tudo. Completamente tudo. O fato de a gente ter tirado o logo de lá, mudou toda a geografia do local. Quando você colocou, toda aquela geografia que tinha mudado, voltou ao normal. Olha só que louco. A vida é um processo muito louco. E é muito importante que a gente tenha consciência disso. E que a gente mude, tome atitudes para que a vida seja melhor. E por isso esse canal tem esse papel. Tem esse papel de levar mais conhecimento sobre a vida para as pessoas. E você pode contribuir muito. Apenas se inscrevendo no canal. Apenas acompanhando os outros vídeos. E apenas comentando. Se você fizer isso, você já vai estar me ajudando muito. Ajudando o mundo todo. Porque como você viu, pequenas atitudes mudam completamente o rumo das coisas. Então se você quer mudar o mundo, se inscreve no canal. Deixe seu like. Comenta. Deixe sugestões de vídeos. Pois eu irei olhar todos os comentários. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.